E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lorde's Mobile. Aí vocês podem ver a minha tela aqui, a vermelha, porque eu dormi sem escudo, né? Mas pode atacar porque eu tô com minhas tropas protegidas no abrigo. Mandei aqui pra minha conta secundária. Então, o cara pode me atacar de boas. Então, qual que é o motivo desse vídeo, né? É um vídeo rápido, mas pra abrir os presentes do Festival de Guilda e próximos eventos que vai ter do... Ah, vai ser aniversário da IgG, não do Lorde's Mobile, né? Então, pra você pegar a essência, ele vai ser mais rápido, três vezes mais moedas de guilda e... Experiência, recurso e... Ah, são um evento bostinha, né? Não tem nada de mais. Então, vamos abrir aqui o presente do Festival de Guilda, né? Lembrando que a gente fez primeiro lugar. É... É, realmente elef... Elef... Detonou, né? Nessa... Nessa manopla, mas o próximo vai ser... Vai ser bem difícil, né? A gente ganha aqui também os presentinhos, aqui o primeiro lugar. 2.400 de gema e alguns aceleradores, né? Agora, vamos agora abrir os presentes. Primeiro, eu vou pegar, é lógico, o set de caça. Segundo, eu vou pegar o bolzinho. Terceiro... Olha, esse aqui é a receita talento. Interessante. É pra pegar esse aqui, hein? Esse, entre Blackwing e o Saber, o Pang. Acho que eu vou pegar o Blackwing. Acho que falta pouco pra eu poder upar. O set do... Alguma parte aqui do set, né? Experiência, não preciso mais. 11. Esse aqui é 12. Não. Esse aqui é mais. Esse aqui dá... 6.18. Então, eu vou pegar esse aqui. Defesa. Ataque. Pra pegar ataque. Ó, set de caça. Será que vai dar pra upar alguma coisa no set de caça, pessoal? Terror chest. Jade Irm. Vou pegar talento reset. Agora, eu não preciso mais. Que é pra upar o... 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 Prisão. Eldrider. Or... Green Reaper. Acho que eu vou pegar o... O Green. Não. Vou pegar esse aqui. Saber of Pang. Vou pegar do Saber of Pang. Cavalaria. Não. Vou pegar esse aqui. se bem que eu nem vou upar esse Galrilla né mas vou pegar o 7 vai se bem que eu também nem ataco esse herói né esse monstro hard draw vou pegar o Steam Path porque preciso dar uma upada né melhorada aqui no 7 e é bem raro você conseguir esse Steam Path né você só consegue ir no festival de guilda entre G de Irme eu vou pegar esse aqui do G de Irme Green Reaper vou pegar do Green Reaper daqui 15 e 60 60 40 vou pegar esse aqui de pesquisa esse aqui eu vou pegar baú esse eu vou pegar o coração daqui cara eu tô entre esses dois qual que eu pego ó se bem que do Voodoo Xamãs também é interessante mas eu ganho o Voodoo Xamãs todos os dias né eu vou pegar o Voodoo Xamãs desse eu vou pegar do Gargantua e aqui deixa eu ver defesa ataque ataque vou pegar o do ataque ai que susto caramba vou pegar do do Infantaria e vamos coletar o pessoal tá louco para me atacar belezinha agora vamos 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 abriu o pauzinho abriu o pauzinho abriu o pauzinho abriu o pauzinho nada demais nada demais acho que não vou conseguir upar nada cara nada demais nada demais nada demais nada demais cara acho que não vou poder upar nada caraca é tá tá bem ruim aí não me interessa do Galrila Agora vamos abrir desse aqui, ah veio uma garrafinha, cara acho que eu consigo upar o set do 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 do, uma das partes do set eu acho que eu consigo upar do Noceros, Steam Path, Steam Path também vai dar para upar alguma coisa, e agora vamos para o set de caça, um foguinho, cara, não veio, veio só um comunzinho, vamos ver se dá para upar alguma coisa no set, nada, nada, sério velho, Oh, dá para upar o berrante, sério? Vai dar para upar o berrante, né? Vai dar para upar o berrante, então vou deixar dois no amarelo do set de caça, vamos ver o que aumenta, 20% de velocidade, mais 15 de energia, mais 5 de dano, que demais, cara, eu vou dar até uma acelerada para mostrar para vocês, vou usar o de, desse aqui, desse aqui, 3 desse aqui, 1 desse aqui e 2 desse, E é, agora, cadê? É bom, vamos upar esse aqui, né? O tambor Ah, pelo menos deu para, deu para upar, né? Algumas coisinhas aqui, né? Então, eu estou até que animado aqui, esse eu vou, esse eu vou deixar, mas deixa eu mostrar aqui o set de caça, cadê? Tem alguma coisinha para fazer? Se bem que eu vou ter que sair daqui a pouco para trabalhar, esse do amarelo eu não vou deixar para mítico, tá? Eu estou guardando ambar para coisa assim mais interessante, mais importante, cara, esse team path não tem nadinha para upar, cara, eu jurava que dava para upar alguma coisa, Mas não deu, se bem que nem estava usando o set, né? Mas beleza, vamos ver aqui o nosso set de caça, esse cara me ama Hunting horn, vamos ver aqui, set de caça, é, dois itens no amarelo, gente, é, agora o negócio está bem bacana aqui, é que eu não vou ter mais grana, né? Então, cara, tá, 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 tá da hora, deixa dois no amarelo, tá bem, tá bem bacana, hehehe, queria ver, queria upar esse aqui, ah, foguinho, falta foguinho, Ah, esse aqui também vai demorar, né? Capacete, o cacete, ah, esse também vai demorar, esse é de foguinho, esse aqui, também, foguinho, então, vai demorar, vai demorar pra caramba, Ah, tá bom, gente, né? Vamos, vamos dar uma testada, vamos dar um hit aqui no, no inimigo aqui, cadê? Ó, garganta, não, queria pegar o Green Reaper, ó, Green Reaper, vamos lá, eu sei que ele vai matar um hit, né, mas, eu não sei se a velocidade aumentou um pouco mais, né, velocidade de viagem, Que bacana, que legal, ó, que bacana, que legal, pelo menos deu pra upar dois itens aqui do meu set, então, tô no lucro, né, seria, 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 assim, bem chato, se não pudesse upar nenhum, né, mas, assim, deu pra upar, então, isso, por enquanto, eu estou satisfeito, né, Ah, tem, tem as joias, né, também, as joias, 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 né, então, vou dar uma melhorada aqui nas joias, É, esse joias é pra, muralha é a coisa mais inútil que tem, né, Cadê? Sige também, cerco também é uma bosta, ó, se tiver uma no amarelo eu boto no set esse aqui talvez eu já possa botar mas estou esperando mas é isso eu vou dar uma finalizada na gameplay pois hoje é trabalho presencial então é isso espero que vocês gostem dessa gameplay uma ótima segunda-feira e uma ótima semana para todos vocês é isso gente valeu